Oi YouTube, tudo bem? O vídeo de hoje... Meu Deus! Você só percebe que estás a ficar assim, meu irmão, assim, muito mais velho Quando você vê que muita gente que está ao teu redor Está a morrer e você não está, entende? E você só percebe que estás a ficar assim, adulto Quando você já tem muitas desilusões amorosas Ou quando você amou muito alguém e essa pessoa termina a relação Sei lá, por um motivo banal Ou mesmo sem nenhum motivo aparente, percebe? Sim Não, o vídeo de hoje não é sobre isso O vídeo de hoje é sobre um tema, assim... Que eu não sei se vou colocar em que categoria Acho que eu vou colocar na categoria vídeos aleatórios Hoje não vou ficar grito... Não, não vou Não vou Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a violência doméstica É um tema que se fala muito, né? Então, sei lá, mas eu também decidi dar uma parceria Quando eu fiz uma publicação no Facebook Então, decidi fazer um vídeo sobre isso Ou falar o que eu acho sobre a violência doméstica Então, pessoal, você que é homem Sei lá, há mulheres que também comentam violência doméstica, né? Tipo, violência moral A violência verbal Há quem partem pela violência física Isso No lar, né? Mas é raro Vou só falar assim Pelos homens, porque eu sou homem Claro, né? Homem, mais ou menos, né? Sou mensagem de homem Sou mensagem de homem Porque ainda não se aceitam a dúvida Você pode ver isso pelo meu bigode Pela minha barba Então, pessoal Você Assim, né? A mulher Sai da casa dos pais Vai Contra tudo e contra todos Pra ficar contigo Vai morar contigo Sendo você um desconhecido Pra ela, mais ou menos, né? E você Quando ela chega na tua casa Você começa a bater Faz Eu não posso dizer Ofende ela verbalmente Imoralmente Mas o que que você tem Tem na cabeça? O que que te leva a fazer isso? Com que direito você faz isso? Na filha de alguém? Entende? Você não Você não é ninguém Pra julgar uma pessoa Nem ninguém Pra dizer que essa pessoa é inferior a você E as mulheres São muito fortes Pode parecer que não Mas são Elas aguentam dor de parto Aguentam a dor de bexiga Você acha Que isso acontecesse contigo? Você aguentaria? Você aguentaria A dor de parto? Aguentarias a dor de bexiga? Eu acredito que não Porque tem esse relato de mulheres Elas estão cansadas Porque é todos os meses A dor de bexiga é todos os meses Isso lhe faz forte Lhe faz o sexo mais forte Você não pode estar batendo Elas Como se fosse o pai Como se fosse Deus Nem que fosse o pai também Não pode bater mesmo Sabes Isso não tem cabimento Sabes que a relação não dá resultado Termina Termina Ainda também há crianças Assim De quando 18 20 anos Que também batem nas namoradas Mano Isso é muito complicado Isso é muito complicado Você vai bater Na tua namorada Por que? Com que moral? Quando tu estás nervoso Simplesmente Tenta se acalmar Isso Se você bate Noutra pessoa Para te contar Raiva Então quer dizer Que você é muito fraco Sim Só uma pessoa fraca É que faz isso Só uma pessoa Que se sente inferior É que usa a violência Para resolver as coisas Então se você sente a necessidade De usar a violência Nas pessoas Então quer dizer Que você é uma pessoa fraca Você se sente uma pessoa fraca E batendo Você se sente inferior Usando a força física Você se sente inferior Usando a violência verbal Você se sente já Que és o rei És o ser superior da terra Simplesmente Só pessoas fracas mesmo É que usam a violência Para resolver as coisas Porque as pessoas fortes Usam o conhecimento Ponderam Ponderam São mais tolerantes A sociedade A sociedade É muito Mente fechada Quando a mulher Vai para denunciar Diz assim Ah briga de casal Ninguém se mete Ou um monte de coisas Sei lá Fala um monte de coisas Que eu fico indignado Que dizem Ah Ela procurou Você está a lhe bater Porque ela procurou Não Ninguém procura Violência Qual é a pessoa Que em estado normal Vai procurar Para lhe baterem Não Né Então Mulheres Não se sentem Amplicionados Pelos homens Eu sei Eu sei Que é difícil Porque Você está dentro De uma relação Estão dentro De um casamento É algo que demorou Muito Para vocês construírem Depois disso Isso assim De uma hora Para outra É difícil Está em jogo Filhos Mas Você tem que pedir Apoio da família As famílias Mais próximas Daqueles que Apoiam mesmo De verdade Vocês tem que pedir Apoio Sim Eu sei É difícil Você tem filhos E Tem que acabar Uma relação Porque talvez O homem Que coloca dinheiro Em casa Se você denunciar É um pouco complicado Olha Ainda existem Policiais Ainda existem Cidadãos de bem Que podem ajudar Você pede ajuda A alguém Eu não sei Em que país Você vive Mas acredito Que talvez Tenha Policiais de bem Você pode denunciar E que Se vocês se separarem O marido Vai dar uma pensão E isso Vai dar Para 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 Para